Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Até o meio-dia de hoje, a Receita Federal recebeu 26 milhões e 500 mil declarações do imposto de renda. A expectativa é de que quase 29 milhões de contribuintes enviem o documento. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo pagarão multa mínima de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido. Todos os detalhes sobre a entrega da declaração, que termina hoje, estão em receita.fazenda.gov.br. Neste fim de semana, o presidente Michel Temer participou da abertura da Expo Zebu em Uberaba, Minas Gerais. Neste ano, a expectativa é gerar R$ 170 milhões em negócios. Temer destacou a importância do setor para o desenvolvimento do país. O agronegócio em geral, que tem sido um dos sustentáculos do PIB brasileiro. No passado era 3,6. No passado, menos. Negativos. Hoje, neste ano, já foi um a mais. Ou seja, evoluímos 4,6. Tiramos do negativo e colocamos no positivo. E neste ano ainda, a tendência possivelmente é chegar a 3% do PIB. Ainda no evento, em Minas Gerais, o presidente Michel Temer falou sobre o reajuste no programa Bolsa Família. A nossa Constituição, por isso que ela está vigente há 30 anos, espero que continue mais 200 anos, ela prestigia a iniciativa privada, prestigia o direito à propriedade, prestigia o agronegócio e prestigia também os direitos sociais. Nós não temos nos ouvidado disso a todo momento. Eu estou aumentando, por exemplo, o valor do Bolsa Família, que é um direito social. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos reincluir, incluir as pessoas na vida social brasileira. E o maior evento de máquinas para o agronegócio começa hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uma oportunidade de conhecer as novidades e fechar negócios. Inovação e conectividade para melhorar a produção no campo. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, é considerada a principal mostra tecnológica deste tipo na América Latina. Uma estrutura de 400 mil metros quadrados, que é uma verdadeira vitrine a céu aberto. Aqui, produtores rurais encontram o que há de mais avançado em máquinas para plantio, colheita e aplicação de defensivos. Esse setor gera renda, esse setor gera emprego, esse setor gera superávit na balança comercial do país, ajuda o país a pagar as suas contas e tem ajudado muito bem. Na feira, dá para ver a tecnologia da informação aplicada em cada máquina. Esses tratores, por exemplo, têm GPS e são integrados a uma central de controle e operação. Assim, do escritório dá para acompanhar o desempenho das máquinas. A tecnologia também permite que os agricultores plantem e colham mais, com menos custo, dentro do período de safra. Agricultura de precisão, gerenciamento de frota, com a decisão rápida, você pode ter uma agricultura de decisão. E isso melhora a eficiência dos nossos produtores no Brasil, essa agricultura tropical e tão farta que nós temos em nosso país. E se você acha que todo esse material veio de fora do Brasil, está enganado. A indústria de máquinas daqui é referência mundial e está pronta para atender as demandas do país. E mais, exporta esse conhecimento para o exterior. Nós somos 750 fábricas de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. E essas empresas exportam 30% do que produzem. Exportam principalmente para países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, América Latina, África e para o resto do mundo. Isso demonstra a competência e a capacidade de produzir e assim ajustar os produtos a novos mercados. Toda essa tecnologia ajuda a impulsionar um setor fundamental para a economia do Brasil, o agronegócio. No ano passado, o setor registrou uma safra recorde de mais de 230 milhões de toneladas de grãos. O governo federal apoia este setor com várias linhas de crédito operadas principalmente pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. Entre as linhas está o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. O Programa ABC, que apoia a agricultura de baixa emissão de carbono. E o INOVAGRO, que é o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária. Dados do Ministério da Agricultura apontam que médios e grandes produtores rurais contrataram mais de 100 bilhões de reais de julho de 2017 a março deste ano. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, bateu recorde de inscrições este ano. As provas são em agosto e o repórter Pablo Mundim tem os detalhes sobre esse assunto. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. É isso mesmo. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 1.695.607 pessoas fizeram as inscrições do Enseja 2018, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Desses, 356.326 pessoas desejam o Certificado de Ensino Fundamental e mais de 1.300.000 o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Os locais de prova serão divulgados apenas no mês de julho, quando o INEP vai disponibilizar o cartão de confirmação da inscrição na página do participante. Neste ano, o Enseja será aplicado em 592 municípios, 28 a mais que em 2017. As provas acontecem no dia 5 de agosto, no período matutino e vespertino. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Para facilitar a vida do trabalhador que mora longe e ainda não tem carteira de trabalho, o Ministério do Trabalho está com unidades itinerantes que fazem a emissão do documento na hora. São vans como essa que só no primeiro semestre deste ano emitiram cerca de 800 documentos. Para fazer a carteira pela primeira vez é necessário apresentar os seguintes documentos. CPF, comprovante de residência, carteira de identidade e certidão de nascimento ou casamento. Os próximos municípios a receber Havan são Corumbá de Goiás, Cocalzinho, Aruanã e Alexânia, localizados no estado de Goiás. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho